e aí E aí E aí E aí E aí e nada só um E aí 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 Peguei três, Manel. Que massa, velho. Você tá doido. Tem um menorzinho aqui. Manel, tem um bitelo, velho. Um bitelo aqui, Manel. Ele errou o bote, o pequeno agarrou em um. Aí eu, caraca, caraca, o carro do meu gigante, velho. Falei pro outro. E aí, Diego? E aí, bebê? Passa pra nós. Vamos lá. Qual que foi a proeza? Rapaz, olha, cara, vem com a moitinha ali, ó. Jogou a isquinha, bati, bati. Achou um carro do Mizinho. Achou um carro do Mizinho, aí. Cadê os outros, Diego? Que é um, né? Pode soltar ele? Solta um, solta um. Pra vida? Solta. Pra vida. Esse é o manhazinho ou o manhazinho? Ah, esse é amarelo, é azul. Azul, amarelo. Esse tá rarando na suruba, eu acho. Isso aqui, Diego. Ave Maria. E aí? Vamos soltar? É, tu bicho tá gordo, Diego. Aí? Esse aqui foi pra eu pegar agora. Esse aqui é a Serra da Mesa, pessoal. Olha, ó. Show, show, show. Bora, Diego. Vamos embora, aí, ó. Aí? Solta, Diego. Solta, bichinho. Ave Maria. E Manel, onde é que tu tava, Manel? Tava fazendo um líder. Deu um nó de cabreço. Olha isso que eu joguei, Diego. Deu um nó de cabreço. Eu ia botar um nó. Ave Maria, show de bola.